Quando o Bolsonaro fala que os americanos e os estrangeiros entram aqui pela Amazônia, essas ONGs aí preocupadas com as coisas, é nada. Eles estão preocupados com quem é, com isso aqui, tá vendo? Nióbio, dá na terra, nióbio, grafeno, tá vendo? É a serra inteira de grafênio, nióbio, casterita. Vou filmar aqui, tá vendo? Essas manchas pretas aqui, de fora a fora a serra aqui. É uma serra todinha de nióbio, grafeno e casterita, entendeu? E maganês. Aqui é rico, rico, aqui é dentro da Amazônia aqui. Aqui eu tô de moto fazendo uma trilha. Isso aqui é o que o Bolsonaro tenta explicar pras pessoas o que que é essas ONGs, o que que os países de fora estão preocupados. Não é com os índios aqui não, e nem com quem mora aqui dentro não. Estão preocupados com essa riqueza, o solo aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, ó. Aqui dá na flor da terra, aqui, ó. Tá vendo? A serra inteirinha é feita disso aqui, a serra toda, entendeu? Tá mais de 20 quilômetros, só isso aqui, ó. Um abraço.